Olá pessoal, tudo bem? Quero conversar com você hoje sobre aquele cochilo que você costuma dar na hora do almoço. Vem comigo! Parece ser uma coisa simples, é legal para a saúde, a gente precisa se recuperar. Um pouquinho que você durma já recupera, mas olha só o risco que você corre dependendo do lugar que você vai dormir. Na manga da camisa aqui, por dentro, aí ele deitou para tirar aquele cochilo e sentiu alguma coisa, chamou alguém para poder olhar e verificou que tinha uma cobra, aí ele não sabe qual tipo de cobra que é, ela está da barriga para baixo aqui, aí provavelmente o bombeiro está cortando com aquela tesoura sem ponto para tentar depois tirar a camisa dele sem que ele seja picado. Mas olha só o desespero, o sofrimento, uma coisa que era para ser tranquila, um cochilinho ali, depois do almoço, olha o que se transformou. Então está aqui, você que costuma deitar na grama, deitar aí no papelão, ou ficar na calçada sentado quando você sai da hora do almoço, olha só o que pode acontecer. Inclusive, gente, eu até coloquei, eu tenho até um vídeo aí que eu falo de escorpião, vamos tentar só aqui ver como é que vai ter esse desfecho aqui, e aí ele vai conseguir, tirou, pronto. Acabou o desespero do rapaz. Eu sempre comento com vocês sobre algumas medidas de controle para a gente não sofrer acidente. Esse é um deles, você não deitar em grama, você não deitar, se você quiser tirar um cochilo depois do almoço, não fazer isso encostado na calçada, principalmente nessa época do ano, por quê? Essa época do ano já está na época da proliferação, da procriação dos escorpiões, eles saem das tocas e vêm para locais que normalmente são úmidos para procriar. E aí você vai, senta lá na calçada, ele vai, sobe na sua roupa, e nessa época eles ficam mais venenosos ainda. E cobra também. Cobra sai quando tem época de chuva, ou está muito calor, ela vai buscar para se refrescar, né, porque ela sente muito calor, e pode ser na sua roupa. Então, se você também quiser saber um pouquinho sobre grama, sobre aquela trepadeira que a gente coloca em muro, que é muito bonito, isso também é um grande risco. Tem um card aqui em cima que eu vou deixar, para você verificar os riscos que também esse tipo de trepadeira pode causar. Mas, deixo essa dica aí para você. Cuidado aonde você senta para descansar. Eu não aconselho que você sente no chão ou em calçadas, porque você pode ser o abrigo de algum animal peçonhento e depois sofrer com isso. E se você assistiu esse vídeo até o final, eu peço que você se inscreva, caso você não seja, e compartilhe na sua rede social, e dê o like aí, aperte o sininho, e sempre quando um novo vídeo for postado aqui no canal, você vai receber um aviso. Segurança é assim que se faz, e eu faço. Até o próximo vídeo. Tchau. Cuidado, hein?